E vai começar o Big Day, o dia em que vamos conhecer os novos participantes do BBB 22. Já tá com sua pipoca aí? Eu me chamo Laís Rodrigues Caldas, tenho 30 anos, sou médica, sou do interior de Goiás, sou apaixonada pela minha profissão, atuei sim na linha de frente contra o Covid. Em relação ao Big Brother, eu estou indo focada no jogo. Eu sou muito intensa, sou muito verdadeira, eu gosto de um lafote, gosto de aparecer, gosto de chegar chegando. Segunda, depois de Um Lugar ao Sol, estreia BBB 22. Vocês podem esperar de mim uma menina alegre, que vai curtir intensamente cada segundo aquela casa, festa, o jogo, prova. Daqui a pouco você vai conhecer mais um participante.